barriga no palco esse é um tutorial, a Converse está patrocinando aí o tutorial de skate a gente vai estar fazendo aqui hoje o melhor flick possível para mandar que nem aqueles francês lá europeu que está na moda agora o flip dele sobe aquela altura lá porque eles usam o All Star, tá entendendo? o que é que ele for? o flick máximo é isso que é ele vai skatista que não vê tutorial não é skatista? tudo bem? muito bem a Voj tem essa missão em descomplicar o April Spritz um tutorial vamos lá gente beba com moderação não compartilhe com menores de 18 anos vamos servir nesta imponente taça é uma mistura uuuuuh duas partes de Aperole una due grazie bambino o famoso splash de água com gás que é tipo isso aqui ó e eu confio no pessoal de la post-produzione que vai colocar uma rodela de laranja aqui e o drink vai ficar perfeito aqui ó olha essa rodela de laranja Aperol Spritz Aperol Spritz este cheiro me leva aqui na Itália estou aqui como vocês podem ver Aperol Spritz harmonização né pratos leves né uma boa massa frutos do mar peixes esse drink é tão lindo eu vou ficar aqui apenas APRECIARE Bom dia senhores, boa noite velho especialista hoje é sobre durabilidade e resistência da nossa amada aslum greco Vamos testar hoje aqui dessa altura a mais ou menos aproximadamente 7 metros a resistência da nossa nobre garrafinha Pelo visto não rolou O que vamos fazer agora? Vamos pro teste 2 Buenas, teste 2 do especialista O importante desse Já vai, já vai Agora vamos fazer do ponto de vista horizontal do negócio Chugando cerveja Lamentável meu caro Percebemos que foi da forma que eu esperava Se não fosse uma parede, fosse um colchão Aí mata novo aí Não, não, estamos trabalhando aqui, valeu, valeu Agora é a hora da gente testar A abertura refinada, se ela resiste E degustar essa especialidade belga Foda-se, bora lá, vamos testar É Excelente, qualidade Sniper, essa marca é carioca Cores primárias Pra você que gosta de Shortinho Tem conjunto Ring my bell Você pode vestir sniper É muito confortável Muito confortável um vestido de cola Olá, tudo bem? Eu sou o Meliê da porra toda de hoje Eu tenho um convidado muito especial O meu grande amigo Tomarola Prazer estar aqui Ele me convidou aqui em Treveiro Sim, é verdade Estamos aqui na Olegário Maciel 130 3,50 Você pode colocar também bacon Nenhuma sete bello Mais a 3,50 E a crocância? Mas se você não se satisfaz com pouca proteína Você pode também adicionar mais um hambúrguer ao seu hambúrguer Por favor Parece que agora o jogo começou, não é mesmo? É incrível Eu vou ensinar pra vocês um truque O segredo está no humindinho Vamos lá A sabedoria deste homem me encanta Bobacho A defumação São sensações distintas Mas que juntas se completam, não é mesmo? É verdade A suculência da carne se une à crocância do bacon Com a massa queijosa Que une tudo numa grande dança Megazóide do sabor É um megazóide do sabor Bem colocado, Giovanni Tá de agradável Olha aí, Jorginho de Carvalho me ligando Agora não, meu amigo Aqui lá Olha a equipe bem tratada Aqui lá Bom, hein? Fica aqui a nossa dica E até o próximo Com o melhor da pula toda Próximo Barriga do Balcão Com muitas novidades Fé no lanche e vamos pro dia estilo Fé no lanche Tchau, 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 tchau